O que é a ética em termos de internet? É muito importante a gente cuidar da forma como a gente se comunica. Então, cuidar da sua imagem pessoal quando você está envolvido no ambiente virtual é fundamental para um profissional de educação. E quando todos os profissionais se preparam melhor para entender o tamanho da audiência que eles têm eles têm mais chance de evitar situações éticas delicadas. Eu acho que falar de ética é uma via de duas mãos. A gente está pensando na ética que de alguma maneira protege a posição do profissional mas também tem a ética do diálogo que ele vai ter com os seus alunos sobre o tipo de posicionamento virtual que esses alunos têm.